O deputado estadual Amaury Ribeiro deu uma de Humberto Gesser, e desculpa, Humberto Gesser, de compará-lo a um deputado estadual, como dizer, golpista. Ele foi sincero como não se deve ser. Na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ele assumiu, sem nenhum constrangimento, que financiou os movimentos golpistas que culminaram na destruição dos poderes, na vandalização dos poderes, no dia 8 de janeiro, em Brasília. Sim, o deputado estadual pelo Estado de Goiás, o meu Estado, para quem não sabe, falo de Goiás, ele assumiu, sem nenhum constrangimento, com uma imagem divulgada pela TV da ALEGO, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que sim, bancou, financiou, acampou na frente dos quartéis, ato contínuo, que culminou em 8 de janeiro, porque ele acha que as coisas não tem a ver, mas tem. Você acha que teria 8 de janeiro se não tivesse aquele tanto de gente bancando e acampando na porta dos quartéis? Não, não teria. O deputado estadual sabe disso. Eu vou trazer aqui a imagem, para a gente assistir juntos, o vídeo em que ele assume, ele estava tendo um embate com o deputado estadual pelo PT aqui de Goiás, Mauro Rubem. Em dado momento, se compreende que Mauro Rubem perguntou, quem bancou? Quem são as pessoas que financiaram o golpe de Estado? Aí, a Mauro Ribeiro, que já tem uma crescente de polêmicas, de debates, no plenário, ali com os deputados do PT. O PT em Goiás tem 3 deputados estaduais, são 41 ao todo, para as pessoas que não são de Goiás, para entenderem a dinâmica e a proporção. O PT tem menos de 10% da bancada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, são 3 deputados estaduais. E o deputado Amaury Ribeiro, do União Brasil, do partido do governador Ronaldo Caiado, ele vem numa sequência de embates. Vamos assistir o vídeo aqui, para a gente compreender e entender melhor o que está acontecendo aqui. Eu peguei o recorte que o canal UOL fez, da imagem, que é pública, da TV da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vamos assistir aqui, para a gente compreender tudo. Eu não vou debater aqui sobre a questão do coronel Franco, porque eu acredito que um dos deputados que tenha subido aqui, defendido esse coronel, fui eu. Sempre. A prisão do coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem desse Estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande-me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei. Eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido. Olha, eu estou nessa jornalismo, né? Já se vão mais de 20 anos, 23 anos para ser mais preciso. Comecei minha trajetória no início do ano 2000. Estamos no meio de 23, são mais de 23 anos de jornalismo. Poucas vezes eu vi alguém assim de público assumir um crime com tamanha tranquilidade. Ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia, com o deputado Mauro Ribeiro, falando que não seria burro de assumir um crime assim. Que ele acha que o crime aconteceu somente no dia 8 de janeiro. Ele não compreende o processo. Ele não entende o Delta S. Delta S, o S0 e o S final. Aquela distância percorrida. Deputado Mauro Ribeiro, o 8 de janeiro aconteceria se não tivéssemos toda aquela incubadora antes, nas portas dos quartéis, nas sarjetas dos quartéis país afora? Não teria. Se o senhor ajudou a financiar, como afirmou aqui de público, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é um financiador, e não só isso, um participante dessa incubadora de golpistas que resultou no dia 8 de janeiro, o senhor acha que as coisas acontecem do nada? Maná caindo do céu, que é do nada, assim, sem lógica nenhuma? Não, não é. O senhor se enrolou muito. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, uma sexta-feira encalancrada, com o feriado e o final de semana, mas estamos aqui no youtube.com.br Pabllo Costa gravando os vídeos, refletindo os fatos, dando aquela contextualizada para que você tenha uma leitura mais apropriada, não é a palavra correta, mas aprofundada, sim, dos fatos que vão acontecendo aos caminhões na nossa cabeça. E eu convido você, que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a sua nobre companhia, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o youtube lhe avisa quando pinta o vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito simples, é muito mole, principalmente é muito barato. Clube de membros na vida, sim, clube de membros, meu filho, a partir de 3 reaisinhos, 3 reaisinhos, é muito pouco para você e representa muito para mim. 3 reaisinhos, você me ajuda a manter o trampo por aqui, faça como o querido, querido Kelvin Luiz, que voltou ao clube de membros, muito obrigado Kelvin, ele, não sei, problema no cartão, às vezes a pessoa apertou de grana, não sei o que aconteceu, mas obrigado Kelvin, por ser aqui do clube de membros, ajudar a manter o trampo rolando redondinho por aqui, assim como agradeço a todas e todos que são do clube de membros, sem vocês, não seria possível, sinceramente, manter esse trampo por aqui, cara, porque é pesado, só de adicenso não dá não, cara, é o público que nascia mesmo, criador de conteúdo, não tinha dimensão que era tanto assim não, é sensacional esse apoio de vocês, e é fundamental para a existência desse trabalho, muito obrigado a todas e todos do clube de membros, agradeço mesmo a consideração, assim como agradeço a confiança, o patrocínio de todas as empresas que patrocinam, que financiam, que apoiam o jornalismo independente praticado aqui no YouTube, um exemplo, eu quero que você se atente a H3 Eventos e Tecnologias, trata-se de uma empresa goiana, que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento, então, locação de equipamentos, audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais, é na H3, meu filho, então você está organizando um evento, de pequeno, médio ou grande porte, não tem problema, o Herbert vai lá, vai avaliar o seu evento, observar ali, o tamanho, quantas pessoas, como é que você quer transmitir tudo, e vai dar a melhor solução para um telão de LED, para o seu palco ficar bonito, ter as imagens, uma projeção, você vai precisar de uma sonorização massa, para as pessoas que estão ali, as pessoas que estão em casa ouvir isso, isso, uma luz bonita, para deixar o seu palco, uma iluminação bala, claro, você vai precisar de uma informática, uma internet, para fazer uma transmissão ao vivo, para organizar o equipamento e tudo mais, é na H3, os melhores preços do mercado, estão na H3, está duvidando? Peça um orçamento e confira, a H3, eventos e tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica, para o seu evento, muito obrigado, H3, pelo apoio, pelo patrocínio, muito obrigado, você que diariamente está por aqui, já deixa o like, deixa o joinha, para voltar a falar do deputado Amaury Ribeiro, a Polícia Federal trabalha com quatro linhas de crimes cometidos que culminaram no 8 de janeiro, porque agora a defesa do Amaury Ribeiro é que ele financiou somente os acampamentos, somente entre aspas, na perspectiva da defesa dele, o 8 de janeiro é outra coisa, ele não concorda, é que lá os patriotas não concordem e tudo mais, no direito existe uma coisa chamada nexo causal, o que causou aquilo, o que levou aquilo? Pergunta, eu não estou perguntando para o deputado Amaury Ribeiro, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, estou perguntando para você, que está aqui na audiência, você que está aqui me assistindo aqui no vídeo, o 8 de janeiro, a destruição, a vandalização, defecar dentro do Supremo Tribunal Federal, quebrar tudo o que aconteceu, o patrimônio público, as obras de arte, tudo, aconteceria se não tivesse sido gestado, por longuíssimos dois meses, nas sarjetas do quartel, na beirada do muro dos quartéis país afora, das forças armadas, vendo aquilo acontecer, aqueles vínculos pessoais se estabelecendo, aconteceria o 8 de janeiro sem há dois meses de gestação antes? Não, o 8 de janeiro foi gestado, ao longo de dois meses, por aquelas pessoas e mais, por quem incentivou, por quem colocou em xeque, o sistema eleitoral, em todo o período anterior, por quem fazia questão de, com a palavra, degradar a institucionalidade brasileira, por isso que a Polícia Federal trabalha com quatro linhas de crimes, a mais óbvia é óbvia, a mais óbvia é óbvia, aquele que as pessoas foram lá e foram pro pau, quebraram tudo, a quebradeira, essa é uma linha, mas não é só essa não, senhor deputado Alari Ribeiro, de Piracanjuba, querida Piracanjuba, cidade gloriosa do meu estado de Goiás, tem mais três tipos de crimes, e eu tenho a impressão que o senhor enrolou assim em dois aqui, tem quem, financiou, quem bancou, quem pagou água, como o senhor falou, pagou comida, pagou banheiro químico, estrutura, quem pagou ônibus, para as pessoas irem para Brasília, sim, financiadores, cometeram crime também, mas não só, tem aqueles mentores, quem construiu a ideia, aí isso, acho que extrapola um pouco, digamos, para usar uma linguagem militar, que vocês tanto gostam, extrapola um pouco a sua patente, isso eu acho que tem a ver mais com a cúpula, com generalato, com pessoas que estão mais no topo, da cadeia alimentar e do golpismo brasileiro, e por fim, tem aqueles que incentivaram, aqueles que tem isso aqui, microfone, que tem isso aqui, um canal no YouTube, uma rede social grande, que ficou ali, movimentando, incentivando, aquilo que culmina no 8 de janeiro, 8 de janeiro, não cai do céu, com o maná, para fazer também uma referência bíblica, que os, entre um milhão de aspas, patriotas tanto gostam, tanto se referem, o 8 de janeiro é uma construção, de quem incentivou, quem construiu a ideia, os mentores, quem financiou o senhor deputado estadual, Maurício Ribeiro, e quem fez o ato em si, sabe o que me impressiona, o que a gente mais vê, é gente, tentando, apagar o que fez, apagando o vídeo de YouTube, tem deputado federal goiano, que apagou um monte, do seu canal de YouTube, apagou um monte de vídeos, apagou, tem gente, saindo de grupo de zap, apagando, tentando apagar a nuvem, torcendo para a polícia federal, ainda não ter, chegado lá, tal, enfim, tem as pessoas que fizeram isso, as pessoas estão tentando, fazer, como o gato faz, enterrar, as, cacas, que cometeram, enquanto isso, o deputado Maurício Ribeiro, na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, pega o seu microfone, sabendo que está sendo transmitido pela televisão, e assume, que, financiou, que esteve lá, um debate político com deputado estadual, Mauro Rubi, olha, como eu disse, citando Humberto Gessinger, ele foi sincero, como não se deve ser, que arca as consequências, o que que eu acho que vai acontecer, não vejo o menor clima na ALEGO hoje, para a cassação, se depender da ALEGO, não vai, não vai, não vai, não vai, por quê? Hoje a ALEGO está completamente, dominada pelo governismo, e ele, a Mauri Ribeiro, é governista, existe uma aliança, ampla, hegemônica, que o deputado Bruno Peixoto, não quer, desestabilizar, o presidente da ALEGO, da Assembleia Legislativa do deputado, Bruno Peixoto, aliado do governador Ronaldo Caia, não quer desestabilizar isso, então assim, vai deixar passar, vai dar uma puniçãozinha ali, para dar alguma, uma suspensão, alguma coisa, uma advertência, vai ficar por isso mesmo, o problema para o deputado Ameori Ribeiro, não é na ALEGO, é fora, União Brasil já falou, o partido dele falou, que vai investigar isso aí, ele pode ser expulso do partido, mas isso não perde o mandato, certo? Mas nós temos, Ministério Público, nós temos Polícia Federal, nós temos gente, que vai, investigar, a participação efetiva, que ele assumiu, confessou, sendo sincero, como não se deve ser, que cometeu crimes, pois, financiar golpe de Estado, é crime, deputado, ah, mas eu não sabia, pois é, mas devia saber, as pessoas estavam questionando a eleição, questionando a eleição é crime, e ninguém pode, cometer um crime, e usar em sua defesa, que não sabia que aquilo era crime, daqui a pouco o cara está lá, roubando o supermercado, mas eu não sabia que não podia roubar, eu estou com fome, é crime, você não pode alegar que não sabe a lei, para descumpri-la, o senhor não pode alegar, que não sabia que era crime, financiar golpe de Estado, e o senhor sim, financiou, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o senhor já fez, ao assumir isso em público, agora, que os órgãos investigativos, inserpúblico, Polícia Federal, façam seu papel, e descubram, quanto, como, tal, e o senhor vai ter direito a ampla defesa, e vamos ver, vamos ver, onde isso vai dar, quero saber a sua opinião, por favor, comentários aqui embaixo, diga o que você acha, diga o que você pensa, comentários na fita, meu filho, chegou até aqui, claro, like, joinha, esperto, joinha, maroto, joinha, que fortalece joinha, que faz o vídeo chegar mais longe, deixa agora seu like aí, para nós, meu filho, claro, quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal, já falei do clube de membros lá atrás, agradecer novamente, ao querido, Kelvin, ai, eu perdi o nome dele aqui, Kelvin Luiz, sim, muito obrigado por voltar ao clube de membros, que Kelvin Luiz faça você como ele, volte, quem já foi, e entra, quem ainda não fez, clube de membros na fita, mas tem o valeu, essa gorjetinha aqui embaixo, ei, valeu gorjetinha na fita, e claro, teu pix, pablocosta, arroba gmail.com, pix, 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 mande seu pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, youtuber do Brasil, meu filho, pix na fita, beleza? Falei que ia ter live no sábado, não vai ter live só de semana, por quê? Porque hoje tem festa junina da filhota, não dá para não ir, e amanhã tem final da Champions, eu vou descotecar, para quem não sabe, falo aqui de Goiânia, vou descotecar no pub, Vikings pub, é Vikings, pub, Vikings não, Vikings pub, amanhã na final da Champions, então vou fazer um aquecimento antes, e depois a gente estende o som depois do jogo, aí vai faltar saúde para fazer uma live, mas final de semana que vem tem live, certeza, maravilha? Rapaziada, uma ótima sexta-feira, excelente final de semana, e termino com um clássico, é nóis! É nóis!